A Juliana acabou de sair de uma sessão de massagem, na verdade uma drenagem linfática que ajuda a combater a retenção de líquidos no corpo. O cuidado já faz parte da rotina e ajuda a relaxar as tensões diárias. Quando eu não venho fazer a massagem já fico tentando me organizar, não na próxima semana como eu vou fazer para poder vir fazer a massagem para relaxar. A massagem relaxante ou mesmo com alguma finalidade terapêutica ganha cada dia mais espaço entre as pessoas que buscam se livrar das tensões e do estresse do cotidiano. Neste spa em Goiânia tudo é pensado com cuidado para tornar a experiência o mais agradável possível. Desde a baixa intensidade da luz, os aromas, sons e até o contato com a natureza. Imagine você ser presenteado ou até mesmo se presentear com o dia no spa e para finalizar, olha só, um banho de hidromassagem com espumante aqui para relaxar num ambiente como esse, a meia luz. Essa é apenas uma das propostas desse spa aqui em Goiânia. Eu converso agora com a Suzana. Suzana, vocês têm aqui uma gama de opções para as pessoas que querem relaxar. Mas spa não é só relaxamento não, também é um autocuidado, as pessoas também vêm para tratamentos. O que é possível encontrar por aqui? É tudo isso, autocuidado, relaxamento. A gente está sempre acostumado a se adaptar, a se ajustar ao mundo. E a gente esquece, nós esquecemos de nos ajustarmos a nós mesmos. Então, essa proposta aqui de você estar no spa, ter um momento para cuidar de você, um momento para você entrar em contato com você mesmo. Quando você está recebendo uma massagem, você consegue se sentir, ter um momento de voltar para dentro de você, sentir sua respiração, sentir como você está, sentir suas emoções. E isso eu acho que é um momento bem especial. Por aqui, o Gabriel tem uma clientela fiel que busca na massoterapia um cuidado com o corpo e a mente. A Nazaré é uma delas. A estudante universitária se propõe esse cuidado sempre que pode e sai renovada. Tem momentos que a gente passa por estresses maiores, que aí o corpo mesmo pede a massagem. Faz parte da sua rotina? Sim, mais ou menos. Você recomenda? Super recomendo, super indico. É muito bom, é um investimento em qualidade de vida. Gabriel também pratica e dá aulas de yoga. Uma atividade milenar que surgiu na Índia e envolve o bem-estar em todos os níveis, mental, físico, emocional e espiritual. O pilates é muito voltado à coluna, o yoga é mais voltado à flexibilidade e a massagem é para relaxar mesmo do dia. O Anderson também é massoterapeuta e viu a procura pelos serviços crescer 70% nos últimos meses. Por conta da pandemia, muitas pessoas começaram a fazer seu trabalho home office e devido ao lockdown, às paradas, aos decretos, as academias fecharam. Então, muitas pessoas começaram a sentir mais a falta de atividade física e, consequentemente, começou a sentir muitas dores. Dores nas costas, dores no pescoço, dores no corpo em geral. Então, a procura pela quiroprexia e pela massoterapia é tentando aliviar um pouco, reajustar a coluna e trabalhar a musculatura em um prazo de recuperação para melhorar a sua qualidade de vida.